Música Bem vindos ao Macho do Pré-Special e no programa de hoje eu vou falar sobre Beasts of Burden Isso mesmo, o volume 2 e o volume 1,5 que é o Cães Sábios Homens Nefastos e Guardiões da Vizinhança Esses dois encadernados eu já comprei faz bastante tempo Mas meio que chegou aqui em casa e caiu naquele vórtice enorme que se chama pilha de leitura O buraco negro que às vezes se perde várias revistas e fiz um resgate E finalmente eu li e é muito legal A última vez que eu tinha lido foi quando eu fiz o primeiro vídeo, foi em outubro de 2017 No lançamento do primeiro encadernado da Pipoca e Nanquim E naquela época eu tinha gostado muito da história, muito divertido Os cachorros que são cachorros mesmo, tem toda aquela dinâmica de animais de estimação Mas o que acontece quando os humanos não estão junto com eles Numa cidade que parece a cidade lá da Sabrina Aprendiz e Fenticeira Na verdade é só Sabrina agora, não é mais Aprendiz e Fenticeira Mas enfim, numa cidade completamente mística Onde ratos e corvos se unem para tentar invocar um grande deus antigo Esse é o cenário e é muito divertido Você tem a fofice dos cachorros Eu vou mostrar nesse segundo, que é o Bistoff Burling, o Guardiões da Vizinhança Que é quando os personagens principais voltam Esse grupo é um grupo de cães Que está entrando agora para essa investigação do sobrenatural São os cães sábios E eles estão aprendendo ainda, tendo as primeiras missões Pelo menos no primeiro volume Aqui eles já estão um pouco mais acostumados Enfrentando vários perigos Mas é muito interessante como a Gil Thompson e o Ivan Dorkin Eles conseguem criar um tipo de história Que parece, por mais absurdo que seja, por mais sobrenatural que seja Você ainda encontra a personalidade de cada cãozinho Super bem definida E com elementos que você pode pensar Nossa, é, meu cachorro reagiria dessa forma Ou meu gato reagiria, porque também tem gatos Tem ratos, tem guaxinins Tem vários outros animais Que você pode pensar que ele simplesmente vive de sombra em sombra Comendo e se aproveitando E curtindo a vida Como qualquer um poderia e deveria curtir Mas não, ele tem seus trabalhos E eles defendem o mundo e a humanidade De nós mesmos Em muitos dos casos Bem, a série, só para ter um breve apresentação Ela foi criada em 2013 Foi lançada pela Dark Horse E aí são várias edições Aquele esquema do Hellboy, da Dark Horse Não existe uma série mensal Existem várias edições únicas Que são lançadas Ou edições, historinhas pequenas Que são lançadas em especiais Minisséries também podem acontecer Mas tudo isso vai se juntar para uma cronologia muito maior Beasts of Burden Então tem três encadernados Todos os três foram lançados pela Pipoca Nankin Entre 2017 e 2020 A última revista que foi lançada nos Estados Unidos Ela é de 2019 Em 2020 a Pipoca Nankin já lançou Mas tem muito pano para manga para continuar Tem um plot a ser desenvolvido nessa cidade Bizarra Mas enfim A gente começa com Cães Sábios E Homens Nefastos Essa daqui foi uma minissérie em quatro partes Mas uma minissérie mais grandinha Acho que cada edição tinha umas 30 páginas E que foi lançada quando a Jill Thompson não pôde Não pôde Se afastou do projeto por causa dos seus trabalhos Acho que na Marvel que ela estava trabalhando nessa época Então o Benjamin Dewey Ele pegou para fazer os desenhos dessa minissérie E é basicamente o Benjamin que vai assumir Mais para frente quando a Jill Thompson vai abandonar de vez o Beast of Burdens Ou pelo menos essa é uma possibilidade que está se rondando Mas enfim O Benjamin Dewey Ele vem fazer os roteiros Vem fazer os desenhos do roteiro do Ivan Dorkin E ele traz um traço e uma colorização muito parecida Que é com a Jill Thompson estava apresentando Então tem uma sensação de unidade muito boa Isso é perfeito para uma série Que no fim é pequena Mas tem todo um desenvolvimento bastante interessante Mas como não era a Jill Thompson trabalhando Então o Ivan Dorkin Ele resolveu fazer uma história com outros cães Com outro grupo Na verdade os cães sábios do título Um grupo que já está trabalhando com essa investigação do sobrenatural Há muito mais tempo E aí eles estão investigando em outros locais Fora da cidade principal Que é a Burning Hill Bem, enfim Esses cinco cães começam investigando um incêndio que está acontecendo na floresta A gente vê que o culpado pelo incêndio é uma salamandra elemental do fogo Que perdeu o controle Aí o líder deles, que é esse Scott Terrier Acaba salvando a salamandra Ao invés de matar a salamandra Essa criatura que teoricamente seria malvada Acontece que a salamandra está presa dentro de uma armadilha humana E é uma armadilha humana com inscrições mágicas E isso que vai fazer o grupo investigar e ir para outra cidade Chegar numa fazenda e perceber que existem cultistas Atrás de uma possível invocação de um ser ancestral De uma criatura ancestral E aqui a gente tem uma carnificina horrenda É um equilíbrio entre a fofice dos bichinhos com a violência Que é apresentado em Beasts of Burden E nessa série do Cães Sabes Homens Nefastos A gente tem ainda a perversão de alguns animais Como esses guaxinins que foram completamente alterados magicamente E tem esses rostos humanos completamente apavorantes Muito mais do que eles comendo essa criatura Esse urso mágico que eles encontram no meio do caminho E assim ao longo dessa história A história completa, inclusive está aqui como um volume único Se vocês querem conhecer Beasts of Burden Dá para comprar apenas um volume Que é esse aqui, o Cães Sabes e Homens Nefastos Que tem uma história completa Com algumas referências às outras histórias Que foram publicadas nos outros dois encadernados Mas dá para ler só ele E vocês já pegam bem o que é esse cenário O que é esse personagem Porém, vale a pena continuar Vale a pena comprar o volume 1 Que eu já comentei Vou deixar... No final do vídeo vai ter aquele atalho para um vídeo Um deles vai ser do primeiro volume de Beasts of Burden E o segundo volume, que é o Guardiões da Vizinhança Ele começa com várias pequenas historinhas Vários taíns, a gente pode falar Ou histórias de uma edição só Algumas, é só uma compilação de várias historinhas menores Que vão mostrar os problemas de Burning Hill Aumentando cada vez mais Em Cães Sabes e Homens Nefastos Uma das personagens Ela tem uma visão De alguma coisa que vai acontecer Em Guardiões da Vizinhança Eles enfrentando uma criatura gigante E praticamente impossível De um dos cães morrendo Quem será? Quem é o cão que vai morrer? Será que ele vai morrer mesmo? Bem, a gente descobre lendo essa história Começa com uma historinha Uma participação especial, na verdade Que é o Hellboy O personagem principal da Dark Horse Praticamente Ele faz uma participação no mundo de Beasts of Burden A gente descobre que não é o mesmo universo Ele foi invocado por uma magia Desses animais Desses animais mágicos Desses cãezinhos mágicos E aí o Hellboy ajuda Numa situação que eles sozinhos Não sei se ia resolver Tem todo um lance com um elemental Elemental de terra Praticamente É um golem É uma criatura que foi construída Mas era uma criatura bastante poderosa E aí depois dessa participação especial O Hellboy vai embora E a gente continua com algumas histórias Mais engraçadas Outras mais pesadas Mas sempre com esse Com essa linha mágica Amarrando tudo A segunda história É do gato O Orphan Esse gato rajado Que faz parte do grupo O único gato Na verdade Que faz parte do grupo Ele enfrentando esses Gnomos Não sei se são gnomos Ou são goblins Mas esses criaturinhas verdes Que estão atacando geral Estão comendo As galinhas As galinhas do local E aí Da continuidade Tem a história dos Uma A moral da história É um dos cães Mais velhos Contando As histórias dos cães Né Desses cães mágicos Dos cães sábios Para esse Para esses filhotes E eles ficam Aterrorizados Uma história que se passa Na idade média E aí bem As coisas vão ficando Complicadas Complicadas Tem o enfrentamento Com aquela criatura Que a gente vê No cães sábios Homens nefastos Ao enfrentar essa criatura Ela vai gerar Tipo um tesouro De De um Se você estivesse Jogando RPG Mas esse tesouro É roubado Pelos Maiores antagonistas Que são os corvos E os ratos E esse tesouro Que foi roubado Ele vai voltar Numa forma Muito mais ameaçadora No meio disso Tem uma historinha Da gata Da gata mágica Que é um Familiar De uma bruxa Que foi morta No primeiro No primeiro volume E termina Com uma história dupla Uma minissérie Em duas partes Com os cães Junto Fazendo uma aliança Com três humanos Que são caçadores De fantasmas E estão investigando A região Bem divertido Caramba Como foi legal Rever Beasts of Burden Eu sinto Por não ter mais nada Publicado Ainda Nem nos Estados Unidos Não vejo a hora Do Ivan Dorkin E seja A Jill Thompson Ou esse Benjamin Dewey Voltarem A escrever Novas histórias Porque tem Coisa pra acontecer Aqui deixam Não uma história Em aberto Ela fecha Mas deixam Continua Na próxima edição A gente Ou nas próximas edições As coisas vão ficar Ainda mais complicadas Pros cães sábios O que vai gerar Uma certa tristeza Porque provavelmente Alguns dos cães Ou outros cães Ainda vão morrer Além dos Que aparecem Ao longo da história Muito legal Acho que Beast of Burden Vale Vale bastante a pena Uma leitura Muito divertida Mistura Muito gostosa Desses cães Animais Estimação Que a gente gosta Tanto Com o sobrenatural E o sobrenatural Gore Muito Sangreito Beast of Burden Esses dois encadernados O terceiro Eu já fiz vídeo Mas comentem Vocês leram Algum deles Gostam A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Curta o vídeo Assina o canal Compartilha o vídeo Para passar a palavra Do chapéu do Presto Também me sigam No Instagram No arroba Presto Galdi Onde eu falo Sobre filmes e séries Todo dia Como uma resenha nova Tem o Instagram Do Fortaleza Quântica Também tem o Facebook Do Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu faço Com dois amigos meus Onde eu falo Sobre filmes, séries E quadrinhos Fazendo as relações Dessas mídias Que a gente tanto gosta Com as influências As representações Nessas mídias Bem, vários temas Muito divertido de fazer E eu acho que é bem divertido De escutar também Entre até no Spotify Tem no Anchorage Tem vários agregatores E o link está aqui embaixo Outro recado Que eu já estou acostumado a fazer É que tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajunta muito o canal Beast of Burden Tem na Amazon Acredito que os três volumes Eles ainda tem Sempre tem novas edições Essas revistas Porque é um sucesso Bem considerável Do Pipa Kna Kim E, bem Como eu disse Dá pra curtir Comprando uma edição Ou outra Se vocês quiserem só conhecer O volume 1 Ele se encerra De certa forma O volume 2 Ele traz referências do 1 Mas o Cães Sábios E Homens Nefastos Tem uma história completa Que dá pra entender Muito bem o cenário E é isso Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau